Você achou pra ele, pergunta pra ele, você achou justo a expulsão, pergunta pra ele, perguntar pro árbitro, você só, jogador expulso, jogador tem gol mal no lado, vocês não perguntam pro árbitro, tinha que liberar a arbitragem pra dar entrevista depois, só queria saber quem é que mandou isso aí, gente, o campeonato carioca tem que acabar, acaba a carioca, acaba o campeonato carioca, vamos jogar Rio-São Paulo, vamos jogar Sul e Rio-Janeiro, tem que acabar o campeonato carioca, quando tiver assim, acaba o futebol no Rio-Janeiro, tem que acabar o campeonato carioca, acaba Tá aí desabastro do freio isso